O programa de reposição florestal aprovado pelo IBAMA restaurou 240 hectares de caatinga em municípios pernambucanos. A medida foi prevista no licenciamento ambiental de um sistema de transmissão de energia e tinha o objetivo de compensar o impacto causado pela supressão de vegetação para instalação do empreendimento. Sobre esse assunto, nós conversamos agora com Lisânia Rocha Pedrosa, superintendente substituta do IBAMA de Pernambuco. Boa tarde, seja muito bem-vinda. Boa tarde, obrigada pela oportunidade. A satisfação é toda nossa, olha só. Acho que é importante explicar um pouco como foi esse processo. Bom, é o seguinte, como você falou, esse projeto de reposição florestal foi decorrente de um processo de licenciamento de um sistema de linhas de transmissão. Eram cerca de 800 quilômetros de linhas de transmissão entre os estados de Pernambuco, Paraíba e Alagoas. E para fazer a instalação desses sistemas, dessas linhas, e também tinha uma subestação, uma ampliação de uma outra subestação aqui em Pernambuco, era necessário fazer uma supressão, tanto de vegetação de Caatinga quanto de Mata Atlântica. A área de Caatinga foi bem maior. Então, na verdade, esses 240 hectares que você falou, não é só de Caatinga, é uma parte, cerca de 209, de Caatinga, e mais 20, e mais 20 não, mais 2 de Mata Atlântica. E a reposição foi 240. Então, isso é uma exigência do processo de licenciamento. Quando o empreendedor, o empreendedor precisa de suprimir vegetação, no processo de licenciamento, a gente dá uma autorização, que chama autorização de supressão de vegetação, mas mediante a obrigação de fazer um projeto de reflorestamento para recuperar aquelas, repor aquela vegetação que foi suprimida. Então, isso foi feito, o processo iniciou-se lá em torno de 2011, as licenças de operação, que é justamente onde veio esse condicionante, foi emitido em 2015. E o projeto foi aprovado pelo IBAMA nesse período e começou a implantação em 2016. Foram escolhidos três áreas, uma na Caatinga, na região do Sertão de Pernambuco, que era no município de Serrita e Salgueiro, dentro de uma frona na Floresta Nacional de Negreiros, que essa era uma área de 200 hectares de Caatinga, essa específica de Caatinga. E as outras duas, uma área pequena, de cerca de 30 hectares, mista, de Caatinga e Mata Atlântica, dentro de uma fazenda experimental da Universidade Federal Rural de Pernambuco, que fica em Garanhuns, na região agréia de Pernambuco. E a outra, de cerca de 20 hectares, dentro de um campo do Exército, aqui na região metropolitana de Recife, no município de Araçoiaba. Quais foram os critérios de se escolher essas áreas? Serem significativas e dos biomas que foram suprimidos e ter a preocupação de garantir que a recuperação das áreas, a vegetação que foi replantada e voltou a crescer, ela não ia ser suprimida. Então, por isso que foram áreas protegidas, digamos assim, a área da Flona, de Serrita, e as duas outras áreas, que são áreas da Universidade, uma área, inclusive, que fazia parte de um projeto de recomposição de nascentes, que eles chamavam lá de fazenda de águas, porque era uma área onde tinham nascentes, na região do Agreste, e foi feito um adenciamento de vegetação, plantio direto e adenciamento para manter os mananciais de água. E na Floresta Nacional de Negreiros, que também foi cerca de 190 hectares lá de Caatinga, que foi feito várias técnicas diferentes, assim, adenciamento, plantio direto. Então, isso foi um projeto que foi aprovado, começou a ser implantado no final de 2016, em três anos, cerca de três anos, com esse trabalho. Então, usou-se técnicas de plantio direto e, em alguns casos, houve irrigação no período seco para que as mudas pudessem crescer e se desenvolver. a produção dessas mudas também fazia parte do projeto, então, houve uma instalação de um viveiro de mudas, onde a produção das mudas foi decorrente das sementes que foram coletadas durante o período em que foi feita a supressão, porque se suprimiam as áreas para fazer a linha de transição e uma das exigências na instalação, na parte da instalação do empreendimento era que fosse coletado as sementes para a produção das mudas depois, na etapa de reflorestamento. Os ganhos que a gente identifica, além da questão de você ter a diversidade de espécies, porque se pegou, se coletou as sementes, se produziu mudas de todas as espécies de caatinga e nas áreas onde houve o trabalho de reflorestamento foi se identificando quais as espécies que poderiam ser instaladas ali que diversificassem mais o ambiente. então, a diversificação das espécies, a reposição de áreas de vegetação que foi suprimida tanto de caatinga quanto de mata atlântica, o enriquecimento biológico com diferentes tipos de espécies dentro das áreas, a aplicação de métodos diferentes, enriquecimentos, plantio direto, a análise do ambiente. Então, se estudou nos ambientes que foram escolhidos, onde eram os locais que poderiam ser instaladas, implantadas essas mudas para que tivesse um resultado melhor para o entorno e a demonstração, isso é uma coisa bem importante, a demonstração do ganho que o licenciamento ambiental traz, porque o licenciamento ambiental, além de ser uma exigência legal, uma exigência da legislação ambiental brasileira, ele é uma maneira, um processo técnico, onde se busca minimizar, mitigar ou compensar os impactos dos empreendimentos. Os empreendimentos são necessários por são de utilidade pública e são para produzir bens e produzir energia, produzir transportar, fazer estradas e tal, mas que demandam, que a sociedade demanda mais, eles causam impactos, mas os impactos precisam ser mitigados. Então, é nesse processo que o licenciamento ambiental atua e é com esse tipo de resultado que a gente mostra a importância do trabalho, que é uma coisa que se mostra ao longo do tempo. Então, como é que o IBAMA faz para garantir que isso acontece? Então, inicialmente, no processo até das etapas do licenciamento, que você tem licença prévia, licença de instalação, licença de operação, então, na etapa de licença prévia e de instalação, se avaliam os impactos e se identificam as medidas que precisam ser implantadas pelo empreendedor para mitigar aqueles impactos. No caso da supressão de vegetação, seria um projeto de reposição. Então, esse projeto de reposição, ele é apresentado ao IBAMA, o IBAMA avalia junto com o empreendedor as áreas, então, tem essas questões que eu já falei de garantia de que não vai ter supressão depois. Então, a partir dessas e áreas que são representativas dos biomas que foram impactados, então, a partir daí é aprovado o projeto e durante o período onde o projeto é instalado, o IBAMA vai às áreas, faz as vistorias, identifica com imagens como é que está se desenvolvendo, faz os ajustes. no caso desse projeto, por exemplo, houve, no período da instalação do projeto, houve um período de muita estiagem, então, se esperava que fosse necessário a irrigação no início do projeto por um curto espaço de tempo, mas o que aconteceu? Ou ocorreu uma estiagem de quatro anos, praticamente. Então, isso aí, o IBAMA vai ajustando junto com o empreendedor, solicitando os ajustes e o empreendedor como é uma exigência, uma responsabilidade dele, repor a vegetação, ele atende as exigências que o IBAMA faz e foi, nesse caso, ele atendeu bem e aí continuou fazendo a reposição das mudas que morreram por conta das estiagens e continuou por mais dos dois períodos de ano, porque a gente previa que ia precisar de um pouco de irrigação nos períodos de seco, nos períodos de verão, dos dois primeiros anos. Isso estava previsto no projeto e estava aprovado e estava tudo certo e ele ia fazer. só que, além disso, a empresa precisou de mais um tempo porque a estiagem foi maior e durou um número maior de siglos. Então, isso foi feito em conjunto, o IBAMA indo nas áreas e identificando essas situações e o projeto durou de final de 2016 até 2019, 2020, porque na pandemia, quando chegou a pandemia, já estava no finalmente e a gente já estava só na, assim, digamos assim, na manutenção e quando chegou agora, o ano passado, eu, inclusive, estive lá nas áreas, a gente deu as áreas como concluído, o projeto como concluído e é um caso de sucesso. E, além disso, a gente pode dizer também que essa é uma experiência que pode ser replicada em áreas, digamos assim, menores, em áreas de propriedades rurais, nas áreas que, legalmente, considerando a exigência do ponto florestal, elas precisam ser preservadas, que seriam as áreas de preservação permanente em torno dos mananciais de água e dos rios e dos escórregos e as áreas de reserva legal, que, às vezes, peses e propriedades, elas não estão com a vegetação, um histórico de supressão e uso. Então, essas áreas de reserva legal e de área de preservação permanente, elas precisam ser recuperadas. E aí, um exemplo desse mostra que é possível recuperar desde que você faça os estudos certos e tenha a perseverança de acompanhar o desenvolvimento que a natureza traz e ajudá-la um pouco, mas sabendo que é por um curto espaço de tempo, porque daqui chega um momento que elas, que a própria vegetação, ela vai e segue e cresce e se recupera e transforma, transforma o ambiente. Então, isso é um exemplo interessante. Não é só nesse projeto que a gente faz isso, a gente faz em todos os projetos que a gente trabalha. Então, cada caso é um caso. Nesse caso, por exemplo, a Mata Atlântica foi suprimida cerca de 3 hectares só, mas a exigência por conta de que o bioma é um bioma mais degradado, aqui em Pernambuco uma quantidade muito pequena que ainda persiste, então, foi recuperado em torno de 20 hectares numa área do Exército que a gente tinha garantia, inclusive com a ajuda do Exército de evitar a invasão, evitar que acontecesse problemas de supressão de mudas ou das próprias árvores que no caso desse exemplo do Semení que aqui dessas 20 hectares as árvores ficaram altas, bem desenvolvidas mesmo, então, o Exército cuida dessas áreas, é dele, é de propriedade do Exército brasileiro as áreas e eles têm um compromisso e ajudaram muito no trabalho de acercamento e de cuidado mesmo de evitar a invasão. Fundamental esse monitoramento feito pela Embrapa justamente pela Embrapa justamente para que a gente no futuro possa ter depois de estudos de como funcionou esse programa de reposição florestal aí em Pernambuco possa então já ter o levantamento de quanto tempo é necessário no caso do resgate da vegetação da Caatinga que foi subtraída de que pode ser feito para que as mudas possam então resistir mais à questão do tempo por isso que eu acabei citando a Embrapa que também pode ser um elo importante na pesquisa agropecuária nesse sentido né inclusive o trabalho os métodos são métodos que a Embrapa desenvolve e dissemina junto com os produtores e junto com a universidade também é uma parceria interessante os órgãos parceiros aí os órgãos parceiros é isso eu quero agradecer muito a Alissânia por trazer essas informações importantes porque eu acho que todos merecem saber o que está sendo feito né há a necessidade do empreendimento né porque afinal de contas é uma ligação de ligação elétrica né afiação elétrica né é inclusive essa ligação é bem importante porque ela ela funcionou funciona já como interligação dos parques eólicos então aqui no Nordeste existe uma quantidade enorme de geração de energia limpa energia eólica energia limpa e esse empreendimento ele foi um dos ele foi instalado já faz 10 anos ele teve um dos objetivos dele era fazer a interligação do da energia eólica que é produzida no na costa lá no Rio Grande do Norte no Ceará com o sistema que é do Rio São Francisco as interligações das substações então é também tem esse viés olha só quanta informação importante a gente pode tirar desse projeto aí muito agradecido Lissânia pelas informações o Agro Mais está aberto aqui a novas orientações também e o desenvolvimento do que foi feito aí neste programa em Pernambuco obrigada e estou aqui à disposição quando precisar até logo então Tchau.